Todos estamos hoje, né, no início de um mês muito especial, pelo menos eu sou apaixonada pelo Natal. Não o Natal do Papai Noel, que com todo respeito, né, tem a sua lenda, tem a sua função também educadora, mas essencialmente porque o Natal para nós é a comemoração da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao planeta Terra. Foi um marco tão importante que a nossa história, a história da humanidade, ela foi marcada em antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha a importância. E é muito bom a gente, nesse mês, a gente refletir sobre esse Natal, esse Natal que tem que ser o Natal com Jesus. Enquanto eu estudava um pouco para fazer essa nossa conversa da manhã sobre Maria, eu fiquei pensando, meditando, quanto que deve ter sido difícil, apesar de toda a evolução de Jesus que está acima da nossa compreensão, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um desdobramento dos espíritos puros, como está na revista Espírita. Ele é um espírito crístico. É um espírito que, quando esse planeta estava se formando, ele é um dos governadores do planeta. Então, ele já tinha feito toda a sua evolução. E agora, como diz André Luiz, um co-criador em plano maior. Aquele espírito que, conforme também a revista Espírita, narra, que são espíritos que ajudam na administração do universo. Então, olha a grandeza desse espírito e quanto deve ter sido difícil ter que vir até nós, sabendo tudo o que iria passar. Porque as profecias narravam, e é importante a gente relembrar, que os profetas foram enviados por ele mesmo, isso está no livro A Caminho da Luz. E ele sabia, pela nossa evolução, que nós não teríamos um comportamento muito diferente do que estava lá nas profecias. Então, ele veio consciente de tudo o que ele passaria nas nossas mãos. E, ainda assim, ele veio. Veio por um amor. Um amor também, que, pelo menos para mim, é difícil de eu conceber. Porque, em geral, espíritos, na minha condição, ou na condição da maioria dos que estão no planeta Terra, nosso amor é um amor de condição. É um amor de trocas. Então, eu não consigo imaginar exatamente o amor de Jesus, que veio até nós, sabendo tudo o que ele passaria, mas que colocou o amor acima de todas essas coisas. Então, é esse Natal que eu acredito, é neste Natal que eu acredito. Num Natal que fala de Jesus, de um espírito que é capaz e foi capaz... Obrigada, Márcia. Que foi capaz de estar entre nós, apesar de tudo o que nós ainda somos, a grande maioria. Não posso dizer que são todos. Porque nós não somos moleza, não. Nós temos um comportamento, ainda, dentro da sociedade, muito permeado de orgulho e de egoísmo. E esse orgulho e egoísmo não nos permite ver o tamanho da nossa violência, o tamanho da nossa indiferença diante de todas as misérias sociais. Ainda agora, um pouquinho antes da nossa reunião, eu conversava um pouquinho sobre a destruição do planeta Terra. A Terra é a nossa casa maior. Se a gente destruir a nossa casa maior, para onde que a gente vai? É uma responsabilidade de todos nós. A gente não pode fazer de conta que essa responsabilidade está em alguém muito distante de nós. Essa responsabilidade é de cada um de nós, na proporção do que cada um de nós dá conta de responder isso. Então, eu vejo que o Natal, para ele ser Natal, a gente tem que resgatar esses ensinamentos. É difícil viver a mensagem de Jesus, tanto é difícil que já se passaram mais de dois mil anos e a gente não vive ela intelealmente. A gente ora a certa e ora a erra. É só a gente olhar na nossa vida. A nossa vida é toda permeada de altos e baixos. Num mesmo dia, a gente oscila e oscila muito. Então, fácil não é, mas é um desafio que vale a pena. Eu, no outro dia, também ainda estudando e refletindo sobre a doutrina, pensando sobre as questões do mal na humanidade, a gente vê como o mal é convidativo, né? É atraente, é sedutor. Porque o mal é assim. Ele te oferece mil alegrias, mil recompensas, inicialmente. Mas, depois, o que ele deixa na gente? Mais de mil e uma sequelas. Um único ato que vá contra, ou distanciado, melhor dizendo, das leis de Deus, quantas reencarnações, às vezes, uma alma precisa para resgatar. Há poucos dias tivemos um seminário falando sobre Ivone Pereira. E a gente vê um espírito que teve a coragem de falar sobre as suas próprias reencarnações. Os livros falam da reencarnação. Aquela trilogia, principalmente, fala sobre as reencarnações de Ivone Pereira. O quanto que, às vezes, um minuto de erro deu sequências a várias vidas para reparar aqueles erros. Então, o mal é assim. Ele é sedutor, ele te envolve, te prometendo mil alegrias e realizações e satisfações. Para depois deixar sequelas para você ir vivendo e dando conta, equacionando ela após muitas vidas. Já o bem, o convite do bem, ele não te promete facilidades. Ele te oferece oportunidade de trabalho para você construir a sua felicidade. Ainda agora, aqui na porta, vocês devem ter recebido, a Edith estava dando, falou que era para eu ler. Eu li, Edith. A mensagem devolução, que vai falar sobre felicidade. E aí, no final dia, Emmanuel coloca assim. Não te esqueça, felicidade é devolução. E ele coloca mais em cima. Felicidade, porém, é uma construção a fazer. Ou seja, o bem, o bem é assim. O convite dele é para trabalho. Para trabalho interior, de reforma íntima e trabalho exterior. Esse é o convite do bem. Então, no início, a gente trabalha, a gente chora, a gente sofre. Quando a gente está fazendo mudanças, não é fácil. Mas, depois, quantos e quantos séculos de realização e de leveza. Então, a proposta de Jesus foi essa para todos nós. Essa foi a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, cabe a cada um de nós ter a coragem de aceitar essa proposta ou não. Então, vai a proposta aí. Eu desejo a todos vocês um Natal, mas um Natal com Jesus. Com todo respeito ao Papai Noel e à sua história. No livro Paulo e Estevam, que é um dos romances de Emmanuel, aliás, eu aconselho que todos que queiram ler romance, leiam os do Emmanuel. São muito bons, educativos e nos levam a profundas reflexões para a nossa vida. Lá, a gente vai ver uma conversa de Paulo, que já estava no período de dois anos. Ele permaneceu preso em Cesareia. E Paulo, de Tarso, ele tinha um desejo de escrever um outro evangelho, mas um evangelho que ele conseguisse colher. Porque Paulo não conheceu, pessoalmente, assim, ele não conheceu Jesus. Ele conheceu na estrada de Damasco, mas não enquanto Jesus estava em missão aqui entre nós. Então, Paulo tinha vontade de escrever um evangelho que contivesse a narrativa de Maria. Nada melhor do que a narrativa daquela que veio ao mundo para ser a mãe de Jesus. Mas, como Paulo viu que estava preso e a quantidade e o volume de coisas que ele tinha era muito grande para fazer, ele viu que ele não ia dar conta. Apesar de ele ter essa vontade, ele viu que ele não daria conta. Então, ele faz convite a Lucas, um dos apóstolos que conheceu Jesus, para que Lucas fosse, então, até a Maria, e ele, então, escrevesse. E Lucas fosse até Maria e escrevesse o evangelho, embasado nas narrativas de Maria. E aí, então, nasce, então, o nosso evangelho de Lucas. E é o evangelho, então, que nós vamos encontrar maior soma de informações a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente quiser conhecer um pouco mais sobre a vida de Jesus, alguns pormenores, aprofundar, refletir, o evangelho de Lucas é um evangelho muito rico. A gente vai encontrar referências sobre a aparição do anjo para anunciar a vinda de Jesus, o anjo aparece e fala com Maria, né? Na visita de Maria, sua prima Isabel, que também estava grávida depois de muito e muito tempo tentando, ela daria, ela conceberia João Batista, que seria primo de Jesus e seria seu precursor. Basta lembrar que João Batista também fora Elias, um dos profetas do povo que estava ali reencarnado com essa missão específica. O nascimento de Jesus vai narrar que ele nasceu numa estrebaria na cidade de Belém, mostrando a simplicidade da chegada do Mestre. Muito interessante. Jesus vem ao mundo, ele vem num momento, numa ocasião, numa localidade e nasce ali com muita simplicidade, com muita simplicidade. mostrando para a gente que uma das virtudes que nós precisamos desenvolver é a humildade. Fala da visita dos pastores após o nascimento de Jesus e, mais tarde, da visita do templo durante o período da purificação, quando encontraram Simeão e Ana, que profetizaram, reconheceram Jesus como profeta prometido. Interessante, né? Uma outra passagem que a gente, às vezes, não dá muita ênfase, mas quando o menino é levado, Ana e Simeão, eles reconhecem Jesus como aquele Messias que havia sido profetizado já há muitos e muitos anos à sua chegada. Então, o Lucas narra também. O diálogo de Jesus com os doutores, a bodas de Caná, isso está no Evangelho de João, mas ele narra também. Na crucificação de Jesus e no dia de Pentecostes. Então, existem algumas particularidades no Evangelho de Lucas que é bastante interessante, que é quem quer estudar um pouco mais. Maria, sobre segundas informações históricas, que não são muito precisas, nem podia ser, porque a tradição era toda oral, poucas pessoas sabiam ler e escrever naquela época, então tudo passava de boca em boca. E a gente sabe que de boca em boca é assim, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, não é assim? Então, não se sabe muito ao certo, mas era lá filho de judeus, de Joaquim e de Ana. E, quanto ao nascimento dela, eles têm um pouco de dúvida se foi em Jerusalém ou em Séforis, na Galiléia. Mas, de qualquer forma, Maria era judia. Durante a infância, dizem que Maria de Nazaré, ela ficou noiva, porque era comum naquela época as mulheres ficarem noivas e casarem cedo. Ela ficou noiva do carpinteiro José, que, segundo as tradições, era da tribo de Davi. Algumas fontes históricas indicam que Maria e José poderiam ter tido outros filhos. Não se sabe ao certo. Se teve mesmo, se não teve, isso é um pouco polêmico, não é? Mas, alguns acham. E uma informação importante, também, que eu encontrei, foi no livro Universo e Vida, editado pela FEB, Hernani Santana. Ele vai falar que Maria, Maria, ele coloca assim, mas o amor sublime de excelsos espíritos de Sírios, dizendo que Maria veio de Sírios, olha que interessante, e mais interessante ainda, esse livro, ele fala que alguns espíritos em Sírios, quando também estava nessa transição que nós estamos aqui, que a gente chama de passamento, do mundo de provas e expiações para regeneração, alguns espíritos que lá estavam, que não ainda aceitavam a viver de conformidade com as leis divinas, eles foram exilados para a capela. Olha que interessante. E só algum tempo depois, aqueles que estavam em capela puderam retornar a Sírios. E a gente aqui sabe que muitos ainda de nós podemos ser capelinos, porque também um dia, a capela também passou essa transição de provas e expiações para a regeneração, e quem não se conformou em viver as leis de Deus, em viver só as leis de amor, foi convidado gentilmente a vir, a ser exilado no planeta Terra. Então, olha que interessante essas informações. Eu trago isso não a motivo de curiosidade, mas a nível de reflexão, para a gente ver o quanto que a gente tem dificuldade para modificar. quantas e quantas quedas a gente vai sofrendo para a gente se vergar, para a gente trabalhar esse amor que está em semente, em potência dentro de nós. O quanto que a gente nega viver as leis de Deus, mas a evolução, o progresso é inexorável. Não tem como. Todos nós vamos ter que progredir. Hoje, amanhã ou depois. Mas vamos ter. Por que que nós insistimos tanto ainda, é a pergunta, em viver na contramão das leis de Deus? E lá então, continuando o texto, não abandonou os antigos companheiros, e foi de lá, daquele orbe santificado, que vieram desde os primórdios da Terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus, aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias, como Ana e Simeão, lembra? Ana e Simeão confirmaram no templo que Jesus era o Messias. Isabel, que foi a mãe de João Batista, que era primo de Jesus e Zacarias, e principalmente o carpinteiro José e a Santa Maria, e a Santa Mãe Maria, como ele coloca aqui. Então, olha que interessante. É claro que Jesus ia precisar que tivessem espíritos aqui que pudessem fortalecê-lo nessa vinda até o planeta Terra. Emmanuel também retrata isso no livro O Caminho da Luz. Como nós precisamos uns dos outros. Por isso, às vezes, eu fico pensando, quando eu li tudo isso aqui, porque se nós se uníssemos, tudo bem, que força que a gente teria. Quanta transformação poderia ser feita nesse planeta? Porque ninguém trabalha sozinho nesse processo de individualismo, de personalismo que a gente está vendo na sociedade. Que é cada um olhando para o seu umbigo e dane-se o resto da humanidade. A gente vê que o bem, ele é todo unificado, ele trabalha todo em sistema, unidos uns aos outros. Então, é uma outra reflexão que a gente precisa fazer. Nós que estamos inseridos numa religião, que escolhemos a doutrina dos espíritos para nortear a nossa vida espiritual, nós, mais do que nunca, desculpa, nós temos que estar unidos para servirmos de algum exemplo para a sociedade. Não é que a gente precisa ter a grandeza do Cristo para fazer mudança, mas o pouco que nós pudermos oferecer à sociedade será o pouco que vai fazer a diferença nessa sociedade. Porque é de grão em grão que se modificam as situações. Então, isso é mais uma coisa para a gente ver que Jesus veio com todo o poder e evolução que ele tinha, mas ainda assim, ele trouxe com ele, ele preparou o planeta e trouxe com ele esses espíritos que o ajudariam para que ele pudesse realizar a sua tarefa aqui na Terra. Então, a gente vê o quanto que o amor, o quanto que a união é importante para todos nós. Nesse mesmo livro, eu trouxe uma outra passagem para reflexão, essa manhã é uma manhã de reflexão. Nesse mesmo livro, Universo e Vida, editado pela FEB, Hernani Santana, tem uma passagem que diz assim, Jesus disse à esposa de Zebedeu. Lembra que Zebedeu era a mãe de Tiago e João e que ela havia pedido a Jesus que Jesus concebesse para os filhos dela que um se assentasse à direita de Jesus e outro à esquerda? Não sei se vocês lembram dessa passagem, mas ela pede isso para Jesus. Ela queria que um filho dela sentasse à direita de Jesus no reino de Deus e outra à esquerda. Então, em cima disso, olha o que esse livro fala. Jesus disse à esposa de Zebedeu que só se assentariam à sua direita e à sua esquerda no reino dos céus aqueles a quem o Pai... Olha só, aquele a quem o Pai, não era escolha dele, ele fazia as vontades de quem? De Deus, né? Aquele a quem o Pai havia reservado esses lugares, porque sabia que o Eterno é Deus, já elegera para esses supremos ministérios o grande Batista, que foi o precursor, João Batista, e a magnânima Maria de Nazaré. E olha as funções. O primeiro, que era João Batista, para reger sob sua crística supervisão, porque ele era um espírito crístico, os problemas planetários da justiça. Olha, interessante. E ela, Maria, Mãe de Jesus, para superentender sobre a sua soberana influência as benevolências do amor. Então, olha que interessante. É a justiça permeada com o amor. Que a gente vê hoje no nosso Brasil, principalmente, que a nossa justiça não é permeada com o amor, mas permeada pelos interesses pessoais. Então, que já estava predestinado quem sentaria à sua direita e quem sentaria à sua esquerda. E por aí a gente vê a grandeza desse espírito. Ela não era qualquer espírito, né? Maria, ou Miriam, como é chamada em algumas tradições, é um nome de origem hebraica. Significa Senhora da Luz. Olha que bonito. Senhora da Luz. Sua figura no Novo Testamento é discreta, o que não diminui o seu valor e a sua importância. Ela passa discreta, mas ela está sempre próxima de Jesus. A gente vai observar. Nos momentos cruciais, finais de sua missão aqui na Terra, Maria acompanhou seu filho até o final. É discreta a sua passagem, porém, apesar de ser discreta, é de profunda significação para todos nós. Outro exemplo para nós seguirmos. Ela acrescenta tendo o espírito alimentado pelas profecias de Israel. Porque as profecias de Israel falaram que o Messias vinha e que uma mulher, uma virgem, o conceberia. Então, imagina quantos em Israel não queriam ser a mãe de Jesus. Eu fico imaginando. Aqui, se a gente sabe que ele vem hoje, a gente fala, todo mundo vai levantar a mão e vai dizer, eu quero ser, eu quero ser. Mas não é eu quero ser. É eu posso ser. Eu mereço ser. Há uma diferença. E Maria, então, ela foi escolhida não por preferências, mas ela foi escolhida pelo seu currículo, digamos assim, pela sua nobreza de espírito, pela evolução que ela já havia feito anteriormente. Na revista Espírita, então agora eu não sei se eu anotei aqui, mas se eu encontrar a referência daqui a pouco eu dou. Deixa eu ver se está mais embaixo aqui. Bem, na revista Espírita, de janeiro de 1862, lá há uma referência à Maria dizendo que ela já era um espírito puro. não um espírito crítico, mas um espírito puro que veio até a Terra. Olha que interessante. Para dar suporte a toda a missão de Jesus. E é interessante, como a gente vai buscar elos entre uma literatura e outra, para ver se há uma validade, lá Kardec coloca assim, é muito simples, Deus enviou um espírito puro que não pertencia à raça culpada e exilada. Ou seja, Maria não tinha carma com o planeta, porque nós temos carmas com o planeta. Ela não, ela já era um espírito puro que já havia alcançado a sua evolução. Veio para servir de mãe de Jesus e para dar suporte à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Deixa eu pular um pouco, porque a gente já vai, vai se empolgando, né? Vai falando, né? Um livro, Pão Nosso, de Emmanuel, é importante a gente ir buscando as literaturas para amarrar, né? Capítulo 121, intitulado Monturo, um trecho, Emmanuel diz assim, Maria de Nazaré simboliza terras de virtudes fartas. O mesmo não sucede aos apóstolos. Interessante, eu trouxe isso para mostrar para vocês que os apóstolos não eram espíritos tão evoluídos, mas vieram também com missão de dar seguimento. E a gente vai vendo que ao longo dos evangelhos, a gente vê que eles têm dificuldade hora de entender Jesus. Pedro nega Jesus, não estou julgando, né? que isso é uma outra história, um dia a gente vai fazer uma palestra sobre isso. Mas, Pedro nega Jesus, enfim, nos últimos minutos de Jesus, quem é que está ali na cruz com ele? Vocês, não sei se vocês lembram. Alguém lembra? só quem ficou ali, hein? Maria, mãe de Jesus e João. Só todos os outros não estavam ali. Tinham medo do que poderia acontecer com eles. Mas Jesus, o divino amigo, o nosso modelo e guia, ele olhava, como ele olha para a gente e sabe do potencial que a gente tem de vir a ser. sabia que eles seriam frágeis nesse momento, mas ele tinha certeza que aquelas almas valorosas, porque eles tinham valor de verdade, mais tarde lutariam por ele até a morte. E é a verdade. A grande maioria deles foram mortos pela causa, de defenderem a causa de Jesus. Com exceção de João, que morreu de velhice. Com exceção. todos os outros foram sacrificados em nome da causa. Se não me falha a memória, Pedro até pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não merecia ser crucificado como mestre dele. Já que ele tinha que ser crucificado, que então, já que essa era a pena de morte dele, que o crucificassem, mas colocassem de cabeça para baixo, porque ele não estava na altura do mestre. Então, olha só, Jesus sabia do potencial, como sabe do nosso potencial. Então, por que a gente não investe nesse potencial? Esses espíritos investem mais na gente do que a gente neles. Eles acreditam muito mais na gente do que a gente acredita neles, propriamente. Então, a gente acredita só na gente, né? Esse é o nosso problema, né? Esse é o nosso problema. E aí fala o mesmo nosso sede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas. Isso são colocações do Emmanuel. E a gente vê que eles verdadeiramente, eles falham, eles declinam, eles não conseguem ser fiéis a Jesus como eles gostariam de ter sido, apesar de ter vivido com o mestre. Então, a gente vê que, mesmo assim, Jesus sabia do potencial deles. Então, que nós possamos, nesse Natal, que eu espero que seja com Jesus, desenvolver as nossas potencialidades, no entendimento que, como os apóstolos, a gente vai ter altos e baixos. Vai ter dia que a gente acerta e vai ter dia que a gente vai olhar e vai falar assim, tirei zelo. Mas vai fazer o quê? Começa de novo. Começa de novo um dia certa. É como a criança que começa a andar. O que acontece com a criança que começa a andar? Cai muito. Os pais ficam o dia inteiro de olho, mas cai. Ainda assim cai. Mas até que, de tentativas em tentativas, a criança consegue andar, fica firme e segue em frente. Então, que nós possamos ter essa perseverança, porque Jesus está contando com a gente para que essa implantação do reino de Deus aqui na Terra se faça. Então, que nós possamos ter um Natal verdadeiramente com Jesus. Vamos lá. Em várias passagens, como Lucas, capítulo 1, de 31 a 38, um trecho que é intitulado A Anunciação, em que o anjo, Gabriel, vem a Maria e fala que ela foi a escolhida. Olha que lindo. E olha, eu vou ler a passagem para dizer por quê. Por que eu achei tão importante. Eis que conceberás no teu seio e darás a luz a um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre e o seu reinado não terá fim. O reinado de Jesus não terá fim. Os reinos humanos têm fim? Têm? Têm? Todos os poderes aqui na Terra têm fim. Todos. Aqui é o mundo da transição. tudo aqui tem princípio, meio e fim. Mas o reino de Jesus não terá fim. Ou seja, ele vai ser implantado na Terra e espero que nós possamos ficar aqui nessa implantação. Que a gente não seja convidado e ser mais um exilado. Disse então Maria ao anjo, eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. O que ela mostra ali? Obediência e confiança total em Deus. Ela diz se é assim que Deus quer, então que seja feita a vontade de Deus do jeito que Ele mandar. E nós? Essa pergunta. Quando a gente está em dor, o que a gente faz com Deus? A gente dá umas ordens e uns conselhos. Tipo assim, Senhor, me tire essa doença mais rápido possível porque eu não estou mais aguentando. Não é assim? Quando a gente está em provação. No entanto, Maria, ela mostra obediência e confiança porque ela entende que as leis de Deus elas são leis eternas. Eternas. As leis dos homens não são eternas. São leis falíveis e mutáveis o tempo todo. Mas a lei de Deus ela não falha. Pode demorar mas pode demorar um tempo para a gente ver a resposta das nossas atitudes mas as leis de Deus vão surgir em algum momento como resposta ao nosso comportamento de obediência e fidelidade. Então, olha que interessante ela já mostra para a gente pela hierarquia dela o que nós deveríamos fazer confiar a nossa vida. Confiar de que Deus não dorme mesmo nesse calor depois do almoço ele não tira um cochilo. Ele vai ficar ali firme velando por cada um de nós e Maria demonstra essa confiança. Maria profere um dos mais belos cânticos de louvor e agradecimento a Deus após a visita do anjo que lhe informou sobre a vinda do Cristo que é chamado Magnífica. Márcia que entende de música clássica tem uma música assim, não tem? Magnífica é uma homenagem a ela, né? Que aliás é muito bonita e difícil de cantar principalmente os sopranos coitados tem que emitir notas altíssimas, né? é uma música muito linda e aí vamos ler lá pra gente aprender com Maria isso está em Lucas capítulo 1 46 a 55 ela diz a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu espírito se alegra em Deus as nossas alegrias não são buscadas em Deus só pra reflexão mas meu espírito se alegra em Deus meu salvador porque atentou na humildade de sua serva pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada e é o que a gente chama Maria até hoje bem-aventurada porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que os temem temem no sentido de que fazem a vontade e cumprem com a lei de Deus tá gente? com seu braço agiu voluntariamente dissipou os soberbos no pensamento de seu coração depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes encheu de bens os famintos despiu vazios ricos e auxiliou a Israel seu povo recordando-se de sua misericórdia para de sua misericórdia como falou os nossos pais para Abraão e sua posteridade para sempre então ela mostra que a vivência das leis de Deus vai fazer com que a gente conseguindo viver as leis de Deus nós vamos fazer com que esta terra possa ser modificada e as suas leis prevalecem não as nossas que são falhas essa deve ser a bandeira do espírito às vezes a gente acha que defender a causa religiosa ou a causa ambiental deve ser feita de forma violenta muita gente acredita que deve ser feita assim mas se a gente quer servir a Deus a melhor forma de servir a Deus é vivendo suas leis aqui sem violência porque essa é a bandeira que a gente deve hastear se a gente quer defender aos fracos sejamos nós aqueles que vai ampará-lo se a gente quer defender a natureza que sejamos nós aquele que vai plantar uma árvore vai melhorar a sua alimentação vai melhorar a sua conduta vai diminuir o consumismo e etc etc é nesse sentido que vem que deveria ser o comportamento de todo aquele que se diz cristão e quer que as leis de Deus prevaleçam aqui da terra e não abrindo guerras como volto a dizer que vejo todos os dias nas redes sociais que é fogo cruzado eu vejo o tempo todo vamos disseminar o que é bom porque fortalecendo os corações nós teremos coragem para viver a mensagem de Jesus aqui na terra e essa essa é a nossa contribuição para a transformação do planeta e não abrindo guerra denegrindo os nomes sendo violento não é essa a bandeira né deixa eu me adiantar mais um pouco muito bem eu vou pular aqui algumas coisas deixa eu me ver qual que vai ser melhor para todos nós vou me recorrer então a obra de Humberto de Campos um livro muito bom intitulado Boa Nova onde Humberto de Campos vai falar um pouquinho para nós de Maria no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo é crucificado os anos passaram sem que Maria deixasse um dia de amparar peraí pulei gente vamos lá voltei vamos lá junto da cruz o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa indelével impressão com o pensamento ansioso e torturado olhos fixos no madeiro das perfídias humanas a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações ali estava na hora extrema o filho bem amado nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial entretanto naquela hora seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações e aí fica imaginando como devia ser difícil você ver aquele que você tem no seu coração como seu filho sabendo que ele é filho de Deus acima de tudo mas ele é seu filho e ele está sendo crucificado injustamente de certa forma que bom que foi injusto mas de certa outra que dor um ser que só fez o bem que profundos desígnios havia conduzido seu filho adorado à cruz do suplício uma voz amiga lhe falava ao espírito dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis contudo no santuário da consciência repetia sua afirmação de sincera humildade faça-se na escrava a vontade do Senhor ela não disse que ela ia fazer a vontade do Senhor então se o filho dela estava ali Deus sabia o que ela talvez não pudesse compreender mas que Deus sabia o que estava fazendo resignada diante do maior testemunho de sua missão Maria sente uma mão amiga tocar o seu ombro era o apóstolo João ali estender os braços amorosos reconhecidos ambos compugidos por tanta dor buscam o olhar de Jesus como a suplicar entendimento fala então Maria Maria a Jesus mas antes de Maria falar a Jesus aqueles que não sabem João posteriormente na Idade Média ele reencarna como Francisco de Assis isso está no livro A Caminho da Luz de Irmã olha a grandeza do Espírito o último que teve o único que teve coragem verdadeira mente de estar ali ao pé da cruz com Jesus e Maria então dirige-se a Jesus e fala meu filho meu amado filho o Cristo pareceu meditar no auge das suas dores mas como se quisesse demonstrar num instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes Mãe eis aí teu filho e dirigindo-se de modo especial com leve aceno ao apóstolo disse filho eis aí tua mãe tempos depois relata o Espírito amigo que João recordando-se das observações feitas pelo mestre vai ao encontro de Maria e conta-lhe sobre sua nova vida entre as almas devotadas e sinceras no exercício dos ensinamentos cristãos num misto de reconhecimento e ventura Maria se instala junto ao dedicado apóstolo em Éfeso onde ela também vai ficar com João o resto de sua vida a casa de João ao cabo de algumas semanas se transformou num ponto de assembleia adoráveis onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros porque só reconheceu Jesus ou só se pode reconhecer Jesus se nós desenvolvermos humildade e fidelidade Maria externava as suas lembranças falava dele com maternal internecimento enquanto os apóstolos comentavam as verdades evangélicas apreciando os ensinos recebidos decorrido alguns meses grandes fileiras de necessitados acorriam um sítio singelo e generoso a notícia que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam exibindo-lhe suas úlceras e necessidades só a Chopin era então conhecida pelo nome de casa da Santíssima essa casa não existe ela é muito visitada turisticamente e é interessante a gente lembrar fazendo uma pausa nessa narrativa de Humberto de Campos que apesar do coração dela estar apertado pela perda do filho ela passa seus últimos dias se dedicando a conformar a confortar reconfortar os corações sofredores essa é a verdadeira transformação que ela ensina para a gente que a dor tem que ser convertida em experiência em trabalho útil à humanidade senão a dor vira masoquismo e não serve para nada então esse é um grande ensinamento de Maria quando a gente está sofrendo o que a gente deve fazer faz mais um pouco pelos outros lá do teu jeito da tua casa de onde tu tiver das possibilidades que você tiver mas faça porque é dando que se recebe como diz Francisco de Assis os anos passaram sem que Maria deixasse um dia de amparar e transmitir ao coração do povo as mensagens da boa nova ao chegar a velhice não sente cansaço nem amarguras e num dia durante as suas orações relata-nos ainda Humberto de Campos elevada nas suas meditações Maria viu aproximar-se o volto de um pedinte minha mãe exclamou o recém-chegado como tantos outros que recorriam ao seu carinho venho fazer de companhia e receber tua bênção maternalmente ela o convidou a entrar impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia o peregrino lhe falou do céu confortando-a delicadamente comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotos e sinceros filhos de Deus Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dolsorosos ela pensou nenhum lhes surgiram até então para dar era sempre para pedir alguma coisa seus olhos se umedecer de ventura sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor minha mãe vem aos meus braços nesse instante vitou as mãos nobres nobres que lhe oferecia um gesto da mais bela ternura tomada de comoção profunda viu nela duas chagas como as que seu filho revelava na cruz instintivamente dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo divisou também aí as duas úlceras causadas pelos cravos do suplício não pôde mais compreendendo a visita não pôde mais compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração brandou com infinita alegria meu filho meu filho as úlceras que te fizeram no ímpeto de amor fez um movimento para ajoelhar-se queria abraçar os pés do seu Jesus e beijá-os com ternura ele porém levantando-a cercado de um halo de luz celestial se ele ajoelhou aos pés e beijou-lhe as mãos disse carinhosamente no transporte sim minha mãe sou eu venho buscar-te pois meu pai quer que sejas no reino no reino dele a rainha dos anjos Maria cambaleou tomada de inexprimível ventura queria dizer da sua felicidade manifestar seu agradecimento a Deus mas o corpo como que se lhe paralisara enquanto seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação dos anjos qual se a entoasse mil vozes carinhosas por entre as harmonias do céu experimentando a sensação de estar afastada do mundo desejou rever a galiléia com seus sítios preferidos bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem a região do lago de genesaré de maravilhosa beleza viu todos os quadros dos apóstolos do seu filho e só agora observando do alto a paisagem notava que o tiberíades em seus contornos suaves apresentava a forma quase perfeita de um alante docíssimas alegrias lhe invadiram o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras à espera das claridades definitivas do reino de Deus emitindo esse pensamento imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiram de perto visitou cárceres calabouços todos os lugares onde haviam sofrimentos Maria foi que possuía para lhes lidar ela pensou deveria suplicar a Deus para eles a liberdade ela pensou mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade dos desvãos do mundo lembra quando eu falei para vocês que o mal se insinua e sedutor te promete mil alegrias e felicidades mas depois sabe-se Deus quantas vidas para você se reunir então ela lembrou-se que era melhor o sacrifício agora com Deus mas a liberdade para sempre foi quando aproximando-se de uma jovem encarcerada de rosto desencarnado e macilento lhe disse ao ouvido canta minha filha tenhamos bom ânimo convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu a triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe vibrou subitamente no coração de olhos estáticos contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas ignorando a razão de sua alegria cantou um hino de profundo e internecido amor a Jesus e que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança daí a instante seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam nos cárceres aguardando um glorioso testemunho que era a arena e serem devorados pelos leões essa é maria mãe de jesus que com todos os sofrimentos de também ser um espírito puro que veio até nós exemplificou até os seus últimos minutos a importância do amor para salvar salvar a si e dar a sua singela contribuição para que o reino de deus possa ser implantado na terra foi jesus quem a buscou mas antes dela subir com ele ir até o reino dos céus onde o lugar dela já estava reservado como vemos ela se preocupou com aqueles que em nome do filho e em nome de deus é óbvio iriam ser sacrificados nas arenas por defenderem o amor a misericórdia a brandura a benevolência seriam mortos por isso por isso que eles iam ser devorados pelos leões hoje meus irmãos a nossa arena e os nossos leões são o mundo aquele que quiser viver a mensagem do cristo não acha que vai ficar numa praia isolada numa rede tomando água de coco e sentindo o frescor da praia aquele que quiser viver a mensagem do cristo ser o seu trabalhador tem que entender que o convite do bem é assim é um convite do trabalho e que para viver o bem aqui na terra no meio dos maus é saber que vai sofrer vai ficar sozinho não vai ser compreendido mas é a dor que passa e que se transforma em ventura a escolha é nossa o convite já foi feito há mais de dois mil anos muito obrigada um Natal com Jesus para todos a escolha E aí